Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês esteja sendo ótimo, tá? Pessoal, a notícia que eu tenho que colocar aqui na tela é chocante. Antes de iniciar o vídeo aí, de falar sobre o assunto, eu só queria que vocês entendessem. Há palavras que eu não posso pronunciar, então eu vou substituí-las, tá? Mas prestem atenção na tela. Aí na tela você vai estar vendo a notícia, vai entender o porquê. É citar esses nomes e o vídeo tem um engajamento cortado, o vídeo fica amarelado, não monetiza, tudo isso, uma série de detalhes. Eu alcanço o mínimo de pessoas, tá certo? Então eu preciso da ajuda de vocês. Primeiro, deixe um comentário para mim saber de qual cidade você está me assistindo. Coloque aí no comentário o nome da cidade. Olha, estou aqui de Porto Alegre, estou da Praia Grande, estou aqui de Ubatuba. Vamos lá, é importantíssimo. Eu preciso entender aí como que está a situação. Vocês vão me ajudar demais colocando o nome da cidade aí. Outro detalhe, temos a nossa página no Facebook e nós precisamos aumentar o engajamento dela. Para conseguir isso, eu preciso de 10 mil pessoas e é por isso que eu passo a você. Clica no primeiro link da descrição e curta a página, tá? Como agradecimento, eu fui buscar algumas parcerias e para ajudar quem foi me pedir no particular ajuda, tá? Temos aí dois cursos, o segundo e terceiro links da descrição. Turbo Binary, para quem quer trabalhar com investimentos, bolsa de valores, aprender aí uma série de coisas, além de ter disponibilizado quatro robôs que podem trabalhar para você faturando até 50 dólares por dia, tá? Você vai aprender do básico ao avançado. Clica aí, tira todas as suas dúvidas e adquira o curso, tá certo? O terceiro link é o home office curso lucrativo. Para você que já tem um certo conhecimento, em qualquer área aí, você vai aprender a trabalhar para grandes empresas, a partir da sua casa, em home office, tá certo? Então você clica aí, você vai aprender passo a passo como prestar serviços a grandes empresas, como Siemens, Netflix, Google, entre outras gigantescas aí, além de empresas menores também, que você pode prestar serviço recebendo em dólar, recebendo em 100€. É o terceiro link da descrição. Também clique aí, tire as dúvidas e adquira. Você vai estar investindo em você. Qualquer um dos dois cursos que você comprar, você está investindo em você. Além disso, tem uma outra parceria que eu estou buscando aí para o canal, que é para aquela pessoa que não quero trabalhar em home office, eu não quero trabalhar com investimentos, eu quero pôr a mão na massa, tá? Então eu estou trabalhando uma parceria aí, vamos ver se até o fim da semana eu consigo. Se eu conseguir, eu vou trazer aqui para vocês, para vocês aprenderem um curso como você vai conseguir, com pouco investimento, montar uma pequena empresa, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. O país do dragão doutrina crianças com propaganda anticristã ensinadas a odiar a Deus. Vejam só a que ponto chegou esse país, ensinando crianças, doutrinando crianças a odiar a Deus. Isso me faz lembrar um versículo bíblico. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra à sua descendência, tá certo? Para você que estuda a Bíblia, você está sabendo do que eu estou falando. O partido dominante nesse país segue a todo vapor em sua ambição de eliminar o cristianismo do país e agora está usando propaganda anticristã em filmes infantis exibido para crianças de apenas três anos de idade. Vejam só. O mote da propaganda ideológica é fazer as crianças crescerem acreditando que a fé cristã é ilegal, tá certo? Diz a entidade Bitter Winter. O relato sobre o distrito de Jiaoxeng Jiaoxeng revela que quase 100 alunos, vejam só, quase 100 alunos foram levados a um museu de ciências e expostos ao vídeo com narrativa anticristã. A programação do passeio previa um dia de diversão, com aulas sobre conduzir um trem e viajar de helicóptero. No meio das atividades, um momento descrito como educação preventiva apresentou o cristianismo como um xie-jiao, culto maligno. O relato da entidade foi repercutido pela imprensa Christian Broadcast Network, tá? Você clicando aqui e eu vou colocar esse link lá no canal do Telegram, tá? Para que vocês possam ver com seus próprios olhos. Não precisa acreditar no gordinho aqui não. Vejam com seus próprios olhos, examinem, tirem suas dúvidas, tá? Que apontou a distribuição de livretos ilustrados e a imposição de uma sessão de desenhos com mensagens negativas sobre o cristianismo. Uma das denominações cristãs do país, Igreja do Todo-Poderoso, foi usada como exemplo de perversidade e superstição formando um discurso já presente na sociedade, junto às crianças de que a ideia de Deus deve ser odiada. Por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. Perseguição crescente. Outros relatos sobre a doutrinação de crianças na ideologia comunista indica que, em outras regiões desse país, tá? Do país do dragão, as crianças em idade escolar são treinadas durante anos para denunciar qualquer membro de suas famílias que defenda os pontos de vista cristão. Em setembro, dezenas de alunos e funcionários em uma escola secundária cristã foram presos na província de Hei Lanzang. Depois que autoridades locais invadiram o prédio, confiscaram vários itens pertencentes à escola. Pelo menos 30 oficiais do partido dominante, policiais, oficiais do gabinete de assuntos religiosos e administradores do distrito escolar local aprenderam computadores e documentos da Maisie Christian Music High School. Um dia antes do incidente acontecer, o diretor Xu disse a vários professores que as autoridades haviam telefonado para o locador do imóvel. O diretor, então, aconselhou os educadores a se prepararem para o teste. Em outro caso, no início deste ano, a mulher cristã disse que seu filho parecia estar agindo de maneira diferente depois de passar a frequentar a escola. Antes de começar a escola, contei a meu filho sobre a criação de Deus e ele acreditou, explicou a mãe. Mas depois de ser ensinado na escola, meu filho é como uma pessoa diferente. No país ateísta, no dragão ateísta, essas crianças impuras e inocentes foram ensinadas a odiar a Deus. Acrescentou a mãe cristã desabafando sobre o clima de tensão que é imposto sobre os seguidores de Jesus no país comunista. O país do dragão está classificado como o 17º lugar na lista de perseguição mundial de 2021 pela missão que são portas abertas com os 50 países onde os cristãos mais sofrem hostilidades. Vejam só. Aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço diversos cristãos que defendem a China. que defendem o país do dragão, que defendem a ideologia da esquerda. Olha, nós temos que distribuir a renda, temos que socializar. Tem gente que tem demais e não precisa de tanto, enquanto outros não tem nada. Em tese, parece uma coisa linda. Só que eles se esquecem que o principal inimigo do comunismo é o cristianismo. Essa é a grande realidade. Onde há o cristianismo, não pode existir o comunismo. E onde há o comunismo, eles não permitem que existir o cristianismo. Porque eles sabem que uma pessoa pode aceitar ser dominada pelo Estado, ela pode aceitar diversas coisas aí, mas há uma coisa que praticamente todos os seres humanos estão dispostos a morrer. É por Deus. E por isso eles têm tanto medo. Eles sabem que um cristão verdadeiro, nunca vai colocar o amor pela ideologia, pelo partido, ou por qualquer outro ser aí, acima de Deus. Um dos mandamentos do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o cristão verdadeiro, porque tem muita gente infiltrada, gente. Podem acreditar. nas igrejas, há muitos infiltrados. Justamente para disseminar. Eles querem a teologia da libertação é um grande câncer na igreja. Isso você tem a certeza. E há a teologia da libertação nos protestantes e nos católicos. Há pessoas ali infiltradas difundindo a teologia da libertação. entre evangélicos e católicos. Sabe? Mudando totalmente a teologia. E isso é muito, muito perigoso. Essas pessoas querem impor, querem destruir a igreja de dentro para fora. Eles não querem atacar a igreja de fora, não. Porque aqui nós temos liberdade religiosa ainda. Nesses outros países, não há liberdade religiosa. Como nós vemos aqui. No caso desse país em específico que persegue os cristãos. Não só cristãos. Qualquer outra religião que ouse colocar a Deus acima do partido, ela é considerada perniciosa. Eles são perseguidos. Os cristãos, por serem uma uma ampla dama do mundo aí, a ampla maioria, tem, é claro, muito mais pessoas perseguidas. Para se ter ideia, o partido está temendo porque lá já são mais de 120 milhões de cristãos. O partido tem 90 milhões de membros. É por isso que eles estão cada dia mais temendo e tentando combater e não permitir o cristianismo lá dentro. Mas, eu espero em Deus que em breve o cristianismo vença. E aquele povo seja um povo livre. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E orem. Orem muito por nossos irmãos que estão sofrendo, tá? Muitos sendo perseguidos e mortos. Não só lá, mas no mundo todo. Tá bem? Até a próxima. Tchau.